Bebé Ken Um unicórnio da cor do arco-íris Tão mágico, fantástico Faz meu coração cantar Hora da aventura pra encontrar Um unicórnio Tão mágico, fantástico Faz o meu coração palpitar Arco-íris É tão incrível Essas cores Como uma fantasia Além do horizonte Para além das nuvens Veremos em breve Ah! Vou achar Você! Aperte o botão e inscreva-se! Beata-te o botão e inscreva-se! Beata-te!